Está preparado para o desligamento do sinal analógico de TV que vai ocorrer no dia 28 deste mês em algumas cidades das regiões de Prudente e de Rio Preto? Bom, muita gente deixou para procurar pelo conversor nessa reta final, viu? E isso fez com que as lojas que vendem o produto reforçassem os estoques. O desligamento do sinal analógico de TV no próximo dia 28 em várias cidades das regiões de Rio Preto e Presidente Prudente fez a procura pelo kit de conversor digital aumentar bastante nas lojas. Nessa aqui, que fica no calçadão de Rio Preto, o estoque foi reforçado para atender tanta gente querendo o produto. Nossos vendedores também estão treinados para isso, para atender a todo mundo e a procura tem sido muito grande. O seu José já veio garantir o dele. O aposentado não quer ficar sem a programação da TV e sabe que para que isso não ocorra, precisa do aparelho. Sem televisão não dá, né? E não dá para comprar uma moderna, né? Então tem que manter essa uma que a gente já tem, né? Embora o desligamento esteja marcado para o dia 28 deste mês, já é possível assistir algumas emissoras com qualidade digital. Em Rio Preto, por exemplo, o canal 9.1 transmite a programação do SBT interior dessa forma. Para isso, basta ter um televisor com conversor digital embutido ou adquirir um kit que pode ser instalado nos modelos mais antigos. Os kits digitais são compostos pelos cabos necessários para fazer a instalação, pelo aparelho conversor que vem com controle remoto e pela antena. Eles podem ser encontrados em lojas aqui da região em média por R$ 120, mas quem é beneficiário de algum programa social do governo federal tem direito a receber um igual a esse de graça. Basta ela ligar no 147 com o número de identificação social em mãos que ela vai ser verificada se ela tem direito ou não a esse kit. E para ajudar quem deixou tudo para a última hora, em Rio Preto está sendo realizado um feirão em parceria com algumas lojas que estão oferecendo equipamento com desconto. As pessoas podem procurar aqui no Calçadão, no Rio Preto Shopping ou no Iguatemi as lojas que estão identificadas com esses selos que elas estão com um preço bem melhor. Muito legal essa dica, né? Em Presidente Prudente, o posto de atendimento para tirar dúvidas sobre a compra e a instalação dos conversores digitais funciona até o próximo dia 15, viu? As equipes atendem na Praça 9 de Julho e também no Terminal Urbano, sempre das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, reforçando essa primeira etapa de desligamento do sinal analógico nas cidades daqui da região no próximo dia 28 de março e a segunda e última etapa no mês de novembro.